Ilustração com fundo laranja, mulher segurando um tablet, explicando o direito. Transtornos mentais dão direito à licença-saúde? Roberto Vieira de Almeida Rezende, juiz do trabalho. Ele é branco de olhos verdes e cabelo grisalho. Sem dúvida que sim. Os transtornos mentais devem ser tratados como quaisquer outros problemas de saúde que o trabalhador vier a ter no curso do seu contrato de trabalho. Portanto, sendo constatada a presença de uma doença mental que reclame o afastamento do trabalhador, este deve apresentar um atestado médico comprobatório da sua condição e obter o afastamento previdenciário respectivo. As doenças mentais podem ser causadas pelo trabalho ou estarem relacionadas ao trabalho. Exemplo clássico de doenças mentais causadas pelo trabalho são a síndrome de burnout e o estresse ocupacional. Nesses casos, fica evidente que a doença se caracterizará como uma doença profissional e, portanto, se equipara ao acidente do trabalho em todos os seus efeitos, inclusive no afastamento previdenciário. Para comprovar esses fatos, é necessário, normalmente, fazer uma perícia médica que declarará o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho exercido pelo trabalhador ou pelo empregado. Se o afastamento previdenciário for de até 15 dias, quem responde pelos salários é o empregador. No entanto, se a doença mental reclamar um afastamento superior a 15 dias, o trabalhador deverá se apresentar com um atestado médico ao INSS e se submeter a uma perícia a fim de que possa se afastar pelo órgão previdenciário, recebendo o auxílio-doença ou o auxílio-acidente. A manutenção de determinados pagamentos durante o período de afastamento é uma das mais complexas. Por exemplo, o vale alimentação e o vale refeição são benefícios que não têm previsão em lei e, portanto, o empregador não está obrigado a mantê-los durante o período em que o trabalhador se afastar do trabalho em virtude de uma doença mental. Da mesma forma, a participação nos lucros e resultados, a PLR, embora tenha previsão na Lei 10.101, normalmente é ajustada através de normas coletivas. Então, o seu pagamento durante o período de afastamento vai depender e muito das previsões da norma coletiva. Quanto ao plano de saúde, eu entendo particularmente que deve ser aplicado o entendimento constante da súmula 440 do TST, que diz que fica assegurado o direito à manutenção do plano de saúde durante o período de auxílio-doença-acidentário ou de aposentadoria por invalidez. No entanto, isso não impede que esse benefício também seja estendido durante os períodos de afastamento por simples auxílio-doença. Ainda mais porque, nesse período, o empregado está mais necessitado do que nunca de fazer uso desse benefício. Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região, São Paulo, Secretaria de Comunicação Social.